Sei que um dia vou-me embora conhecer o mundo O ar, a terra, mato, o rio e o mar profundo Quem sabe nesse dia eu possa estar com você Pra gente conhecer tudo que há Meu amigo, vem comigo pra gente sonhar Voar para além do céu Quem sabe navegar num barco de papel Voar para além do céu Quem sabe navegar num barco de papel Eu sei que um dia vou-me embora pra outro planeta Num foguete, numa nave ou nalgum cometa Quem sabe nesse dia eu possa estar com você Pra gente conhecer tudo de lá Meu amigo, vem comigo pra gente sonhar Voar para além do céu Quem sabe navegar num barco de papel Voar para além do céu Quem sabe navegar num barco de papel Voar para além do céu Quem sabe navegar num barco de papel Voar para além do céu, quem sabe navegar num barco de papel Eu sei que um dia vou embora conhecer o mundo Voar a terra, mato, rio e o mar profundo Quem sabe nesse dia eu possa estar com você pra gente conhecer tudo o que há Meu amigo, vem comigo pra gente sonhar Voar para além do céu, quem sabe navegar num barco de papel Voar para além do céu, quem sabe navegar num barco de papel Voar para além do céu, quem sabe navegar num barco de papel Voar para além do céu, quem sabe navegar num barco de papel